Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, continuando aqui diretamente de onde paramos, no The Last of Us, na favelinha muito animal aqui. Eu ia falar favelinha muito louca, o que tem aqui de boa? Tá bom, você tá vendendo o que? Tá, você tá vendendo o que amiga? Esse daqui é o que? Tênis? Ah, ela tá vendendo veja, multiuso, tá vendendo umas coisas bacanas. E aqui tem o que? O cara tá fazendo espetinho de rato, velho, espetinho de rato. Me vê aí um camundongo com o rabinho bem passado pra mim. Tem como? Olha, tem uma variedade ali de ratos, ó. Ao ponto. Vai queimar, amiga. Tem um monte ali, você tá esquecendo, eu acho. Bom, isso daí eu deixo pra próxima, depois eu como um. Não tô com fome agora, vamos, Tess, pra cima do Robert. Tem uns cachorros chatos aqui também. Vou tocar na tua cara, filha da puta, daí você vai ver. Calma aí. Ah, pensei que se quisesse conversar com o cara. Então vamos. Ó, os caras tão tretando aqui, velho. Quem será que ganha? Eu acho que o da esquerda ganha. Opa. Ih, tomou moral da mina ali, só pra ficar ligeiro, trouxa. Só pra sentir a pressão. O que é isso? Uma dor de cabeça antiga. Beleza, né? Tá, o que que tem aqui? Tem que explorar tudo. Houve um facão aqui passando, velho. Nossa, eu quero ser teu amigo, fera. O cara afiando o facão aqui na fúria mesmo. E aí, o que que você tem aqui pra mim? Bora jogar um truco? Eu tentei dar um soco nele, mas não deu. Então, fica pra próxima. Daqui tem o cara afiando. Caralho, o cara vem de pá. Ah, tá, ele vem de pá. Bacana. O que mais? Ó, tem um pôster aqui. Apareceu alguma coisa aqui. Aviso de alistamento. Vamos ler o que que tá escrito aqui. Como ler? Aviso. Sistema de serviço civil. General da zona de quarentena de Boston. Para que se dane. Saudação. Como um civil capaz você está, por meio deste, convocado a participar de várias tarefas relacionadas aos cuidados da zona de quarentena. Apresente-se prontamente ao escritório principal, Ponte Charles, às 6h30 do dia 15 de dezembro, para transferência a uma excitação de gerenciamento das forças armadas. Calma. Meu Deus, eu apertei o botão errado. É, o não comparecimento intencional no local e hora de estados na convocação de direito ao violador, a restrição. Aviso importante. Caso tenha participado do dever de trabalho nos últimos 6 meses, traga evidência. Tá, então aí a convocação, né, pra quando eles viram que a treta tava feita, começaram a convocar. O que que tem aqui? Cartagem procura-se. Tá procurando aqui quem? Procura-se por afiliação com os vagalumes. Tá. E aí, o que que tem? Não tem nada. Nossa, tem uma menininha. Coitadinha. O que que você tem aí na mão? Um cabrito? O que que é aquilo que ela tem na mão? Sei lá, velho. Eu, hein? Deixa eu deixar essa menina aí e vazar. Vamos, Tess. Já dei uma explorada aqui, não achei nada de interessante, mas... Eu estou procurando o Robert. Você vem aqui? Uma hora atrás. Você voltou para a guerra. Ele está lá agora. O cara está no cais. Então, vamos. Esse Robert aí, o cara não para quieto, hein? É uma máquina, olha o negócio dos vagalumes aqui. Rise. Procure pela luz, está escrito ali. Tá, vamos que vamos, então. Aqui, ó, já vai rolar uma treta, hein? Será que eu vou acertar tiro dessa vez? Não sei, né? Vamos ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vocês precisam virar e ir embora, se você sabe o que é bom para você. Nosso alvo não está com você. Nós só queremos Robert. Você não quer fazer isso? Vamos, vamos. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I'm going to bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Nossa, na... Essa mina representa demais, velho. Isso é louco. Sim. Fica abaixo. Tá bom. Aponte para eles. Tá bom, vou tentar. Como é que eu puxo a arma, né? Tá, já errei um. Já errei um! Acertei. Mano do céu, eu sou muito ruim em jogar em console, velho. Nossa, moleque! O moleque acertou uma bala. Deixa eu recarregar. Deixa eu levantar a cabecinha aqui que ele vai ver que é bom. Ah, né? Tá morto já. Obrigado. Eu não fiz nada, mas tamo aí, né? Como é que ele ganhou todos esses caras? Tem umas munição. Dá cheques em branco. Pera a pistola dele, não dá pra pegar. Aqui não precisa de luz. Ah, minha amiga, por aqui. Pula o muro aí, abre pra mim que é nóis. Você é louco, eu estou muito vendo. Preciso praticar minha mira. Não precisa mais, porque... Nossa, dá até pena. Abre aí pra mim que é sucesso. Ou não, você me puxa, né? Pensei que ela fosse abrir pra mim. A menina não quer. Ela quer fazer o serviço pesado, né? Quer me puxar. Obrigado. O lanter não... O cara passou uns hamster ali, ó. Será que se eu levar pro cara, ele me paga? Pra aquele cara que faz rato frito? Essa é uma boa, né? Tem uma tampa de esgoto. De bueiro. O que que tem aqui? Ah, não, nada. E aí, qual que é a boa? Vou passar pelo buraco. Tá, tem que ficar silencioso. Vamos ver o que que ela vai fazer. Mano, a mina... A mina passou no meio de todo mundo, velho. Tá bom, né? Tô indo, calma. Vou pegar esse trouxa aqui. Calma. Com parcimônia. Com muita cautela. Não, vou estrangular esse trouxa. Só pra ele ficar ligeiro. Vai, amigo. Boa noite pra você. Bom, tem mais gente lá dentro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Tem? Pensei que fosse, mas não. Não, não, não. Quase que eu fiz caca-monstra. Bom, vamos ver quantos tem aqui dentro. Tem um ali. Ali é ela? Ah, acho que é ela. Ih, tem um ali. Tem um aqui. Ih, tem... Ih, não vai ser fácil aqui não, hein. Um olhando pro outro. Vixe, tem que esperar eles conversar. Deixa eu ver se o cara virou já. Vai, vai, Tess, vai no outro. Vai, vai, vai. Isso, amiga. Cara, a mina já logo mete a facada, velho. Eu aqui na mão mesmo. Derrubou uma chave. Chave pro depósito. Suave. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui pra eu pegar. Não. Pasco a área. Pasco a área. Pasco a área. Agora tá mais... Eu vou andar agachado, porque da última vez que eu levantei, não deu muito certo, né. Então eu vou ficar na moralzinha. Ah, ela tá de pé. Opa. Vida. Ótimo. Como recarrega mesmo? Ah, sim. Que que é isso? Mais vida. Só nos feijãozinhos eu tô pegando aqui. Tem mais coisa aqui? Acho que não. Isso daqui é munição, não? Ah, não. É o cinzeiro, né. Faz... Quem nunca confunde um cinzeiro com munição? Quem atira a primeira pedra? Será que é a porta da... A chave daqui que eu peguei? Acho que foi. Quando estiver com pouca munição, procure outras estratégias para sobreviver. Beleza. Pegou uma garrafinha e eu posso arremessar a garrafinha. Deixa eu ver quantas tem. Tem muita gente, velho. Não vai rolar. Amiga, o que você quer? Você quer tomar encoxada? Porque, né... É, acho que ela curte, né? Não é possível. Tá. Tem um, dois, são três. Bom, tem um entrando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Amigo, ó. Tem uma coisa aqui pra você ver, ó. Será? Será que vai dar certo? Calma. Você vai ficar aí mesmo, Zé? Você não vai ver a garrafinha ali? É sério? Nossa senhora. Falhou, me falei. Falei forte aqui. Falei pesado. Ah, o outro saiu correndo ali. O outro já... Só deu saber onde foi. Nossa, mas eu falei forte. Calma, deixa eu ver mais pra perto. Tem um ali. Será que ele vai me ver? Ih, o cara ali tá esperto já. Putz, tá difícil aqui, hein? Sumiu todo mundo. Ah, não. O outro tá vindo pra cá. Caramba, tá difícil. Isso, vaza. Isso, vem aqui você. Vem, trouxa. Vem pra cá, babaca. Fica de boa aí. E toma essa. Tem que ter. Tem que ir na calma. Senão não dá, não. Ó a cara dele, o olho indo pra trás. Que animal. Já foi. Mais um. Deixa eu ir na moral. Opa, tem mais uma garrafa aqui. Deixa eu pegar. Garrafa dá respawn, né? Tranquilo. Deixa eu ver onde vai ter gente. Essa porta abre? Não. Tem mais alguma coisa aqui que eu saiba? Não. Tem mais gente aqui? Não. Será que tem gente ali dentro? Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Não. Pelo jeito não, né? Porque pelo menos eu não consegui ver. Então aqui tá tranquilo. É, tô fazendo progresso bom. Vou ter que ir agachado agora, porque provavelmente já vai ter gente. Ih, já mesmo, ó. Deixa eu ver se tem gente aqui embaixo. Eu vou subir, vou por cima. Acho que minhas chances por cima são maiores do que por baixo. Deixa eu ver se tem gente aqui. Tá, tem um cara ali. Ai, meu Deus. Opa! O que aconteceu? Será que tem gente vindo? Hum, tem outro ali. Ai, fodeu. Merda! Merda! Sabia que eu ia fazer caca. Ai, me viro! Ai, me viro! Me viro! Me viro! Tess! Na cabeça. Puta, agora fodeu, velho. Eu tava todo na moral. Eu tava indo tão bem. Não morreu. Nossa senhora. Eu sou muito vesgo! Isso! Mais um. Cadê? Tem mais um aqui. Ah, dá pra mudar de... Ai, meu Deus. O cara... Eu tentei! Não, não, não! Vai, trouxa! Ixi, aqui tem um... Nossa, eu tô só o pó. Será que eu tenho kit de primeiro socorro? Não tenho nada, velho. Poxa, eu tô só o pó mesmo. Ah, tem aqui o kit. Ah, tem aqui o kit. Ah, tem aqui o kit. Sim, você está certo. Beleza, então tem que me curar porque eu tô uma merda... Vamos, eu vou dar uma merda aqui. Preciso de munição, amiga. Dá uma esperada aí porque eu vou dar uma checada aqui. Vai aqui, né? Tá aqui. Opa, o que que tem aqui? Uma faca. Faca! Faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar inimigos mais rápida. Tá, tranquilo. Tá. Vou pegar uma facosa. Agora dá pra operar os trouxa. Matei todo mundo? Putz, tinha que ir silenciosamente. Eu entreguei aqui, mas... Olha os... Tô cheio de sangue. Aqui, eu já entrei? Já, que é onde eu tava. O que que é aqui? Não vou levar a garrafa dessa vez porque a garrafa só me fez me ferrar. Então, vamos pra doca. Tem que puxar corrente. Segure. Nossa, apertei, botei errado. Calma. Isso, agora vai. Esse trouxa desse Robert. Ainda não apareceu muito os zumbis porque, né? Tá lá mostrando conflito aqui entre as pessoas primeiro. Senhor, meu filho. Olha o Robert aí. Nossa, só o tanto de dinheiro que tem aqui, velho. Não vai ser bonita a situação. Aquele filho da puta, eu sou de mentira. Vamos abrir isso. Ai, meu Deus. Isso, isso. Pula aí no meio de todo mundo. Ah, tá. Ele pulou outra... Nossa, você nem fez barulho quase. Os carregamentos estão vazios. Tá. Sim, bem. Lá, nós temos nos contatos. Não, não, não. Lá, não fica aqui. Lá, nós temos nos contatos no sul. Lá, eu não sei quem saiu lá para vender ou vender. Vou ter que ir na moral aqui. É, eu sei que a gente tem que ser esperto. O problema é que eu não sou esperto. Pequeno problema. Mais uma faca. Ai, meu Deus. Você está dentro. Estou indo fora das paredes de suicídio. Tá. Um trouxa aqui. Não se preocupe, não se preocupe. Nossa, eu juro que eu vi um cara passando... Passou um cara aqui. Acho que não, hein. Tijolinho, que agora eu estou precisando. Para de me chamar de Texas. Meu nome é Joel. Obrigado. Pelito sem graça. Isso é bully. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, tá. Não tem ninguém para lá. Tem um cara aqui dentro. Era o cara que estava aqui dentro. Ah, ele virou. Tem outro aí, aonde? Acho que tem outro para lá. Hum, fiz caca, hein. Fiz caquinha monstra. Pensei que fosse dar... Ai, meu Deus. Tem outro aqui. Meu santo Cristo. Tem muita gente. Eu estou muito perdido. Eu não sei. Nossa, tem três só aqui. E tem um ali. Gente, eu estou na merda. Esse é o plano. O plano estou na merda. Ó, tem... Ah, aquele ali não tem visão. Esse aqui tem. Deixa eu ver. Aquele ali já vazou. Ih, me viram. Puta que pariu. Desculpa. Desculpa. Calma. Senhor, dá licença. O que você quer? Você quer um abraço? Toma um abraço aqui, ó. Trouxa. Munição. Isso, ótimo. Mano, eu vou parar de dar tiro nesse jogo. Porque eu nunca acerto. Ela acerta mais que eu. Ah, mano. Eu vou na mão mesmo. Eu sou mais... Nem na mão eu acerto. Puta que pariu. Tem mais um trouxa aqui. E aí? Bota a cabeça aí para fora que a batata vai assar. Vai assar? Você quer vir na mão aqui? Vem. Vem. Toma. Toma. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Mandou aquele abraço. Tem mais trouxa aqui para eu meter bala? Não. Acabou. Bom, vou com pau. Mano, todo jogo eu pego um pedaço de pau. Incrível, né? Parece que me atrai. Não pegou bem isso. Mas vocês entenderam a moral da história. Moral da história é que eu preciso treinar a mira nisso. Porque eu estou muito veso. Minha, você já abro com a bica mesmo. Os caras só tem uns poker para jogar. Não tem mais nada. Olha o cara, velho. Você só quer falar, Robert. Não tem nada. Não tem nada para falar. Põe a arma. Põe a arma. Iiii, tomou no cu. Melhor coisa, acaba a munição? Robert. Taca a arma no cara. Põe o Robert. Vai, trouxa. Cola aí na minha. Ai, que filho da puta. Eu apertei o botão errado. Onde é que ele entrou? Aqui? Aqui. Eu estou indo com pedaço de pau na mão. Eu vou chegar com o pau na mão na frente dele, só para ele ficar ligeiro. Ele... Tá, eu atravessi a parede. Beleza, né? Aonde que é para eu ir? Eu estou perdido. Eu acho que eu estou voltando. Gente. Ah, não. Era para cá mesmo. Eu perdi. Robert fugiu. Puta que pariu. É sério que eu deixei o Robert fugir? Olha lá. Ele veio para cá. E agora? Para onde ele veio? Tá, ele não foi para cá. Ele foi reto, então. Calma, amiga. Agora eu já peguei onde ele foi. Se fudeu. Já tomou uma canela. Ele roubou as armas deles, né? Ah, e era um bracinho. Coitou, você está grindo. Você estava dizendo? Eu lhe vendi. Desculpe. Eu não tinha muito escolha. Eu ganhei alguém. Você ganhou a nós. Eu diria que você ganhou o pecado errado. Eu só preciso mais tempo. Dê-me uma semana. Você sabe, eu poderia ter feito isso, se você não tentou me matar. Quem tem as nossas armas? Eu não posso. Só dê-me um pouco de... Ai, era um braço. Que aflição, velho. Quem tem as nossas armas? Isso é o pecado. Eu sou o pecado. Eu sou o pecado. O que? Olha, eles estão praticamente todos mortos. Nós podemos... Just ir lá, terminar eles. Nós conseguiremos as armas. O que você diz? Vamos lá. F*** os pecado. Vamos pegar eles. Abraço, Robert. Mexeu com a pessoa errada aqui, amigo. Rainha Vagalume, tá, beleza. Por que você está aqui? O negócio. Você não está olhando tão frio. Onde está Robert? Eu precisava dele vivo. As armas que ele te deu? Eles não eram dele para vender. Eu quero de volta. Não funciona assim, Tess. O que não funciona? Eu peguei para essas armas. Você quer de volta? Você vai ter que ganhá-los. Quantas cartas estamos falando? Eu não me lembro sobre cartas de rádio. Eu preciso de alguma coisa fora da cidade. Você faz isso? Eu vou dar suas armas. E então algumas. Como nós sabemos que você ganhou? Quando eu ouvi que o militar está esticando vocês. Eu vou dar suas armas. 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 Eu tenho que ir. O que vai ser? Eu quero ver essas armas. Estão aqui. Eu sei o que vai fazer isso. Vá. Você vai derrubar as coisas, amiga? Falta de respeito. E aí? O que eu faço? Quer que eu subo aqui? Ah tá. E aí? Você que vai puxar? A mina sem braço fazendo tudo Nem pra pedir ajuda Deixa eu subir também então Ou não né Deixa eu subir, tem como? Obrigado Pensei que ela fosse subir na minha frente ainda Bom Então em busca das armas que nós iremos Esse cara bota, olha Olha a cidade Vish Não, a mulher falou como se a gente fosse um pedaço de bosta, né? Por que você acha que eu pedi ajuda pra vocês? Então, por que agora? Nós estamos quietos Nós estamos planejando de deixar a cidade, mas eles precisam de um escapulho Eles estão tentando nos derrubar Parece que eles fizeram Nós estamos tentando defender nós mesmos Tá bom Se você diz, né? Cadê minhas armas? Opa Várias coisas aqui, hein? O que mais tem aqui pra eu pegar? A mina tá gemendo lá Eu não quero nem ver o que tá pegando Calma aí A mina tá gemendo e pede ajuda Aí, caralho Então vamos Ei, arma na mão Ei, arma na mão Ei, arma na mão Ei, arma na mão A lanterna não tá iluminando, velho E não tá carregando também, vai saber Ih, vai rolar treta aqui Ah, vai Pera aí Soldiers Isso é o caminho fora A porta sob a briga Eu não sou um grande fã desses artigos Nós podemos acelerar por eles Mesmo que eu sei que isso não é sua história Nós vamos ver como vai Dependendo de mim não vai dar muito certo não, viu? Ainda mais se precisar dar tiro Acho que a sensibilidade tá muito alta Não sei, qualquer coisa O que que falou? Bom, o esquema é passar sem ser percebido, né? Então é assim que eu vou trabalhar Sem ser percebido Vai ter guarda em cima? Espero que não, né? Se não, fodeu Ainda tá correndo, velho Então eu vou correr também Ah, não, ela tá agachada Então eu vou agachada também Não dá agachada, velho Vou ter um problema de coluna já já Que não vai ser bonito Opa Não dá agachada, né? Essas questões são mais graves Entendendo de merda É só isso Que é uma coisa que eu vou fazer Que é uma coisa que eu vou fazer Que é uma coisa que eu vou fazer Tá, viu? Que é uma coisa que eu vou fazer Estão em números. Ficou lá! Teste de algum jeito, então foi o melhor jeito que eu achei Eu errei, pra variar Mano, também minha cabeça Tá na frente, como é que eu vou mirar? O cara tá O cara tá querendo Esse mesmo, amigo Eu não trabalho bem com arma, mas na mão Eu sou bom, tá? Fica a dica Posso ser vesgo Mas eu dou umas porrada forte Caralho, tem nego vivo ainda Que susto, pera o trouxa que tá me dando barra Ah, é você? E aí, senhor Tá vivo ainda? Tá nada, tá só o pó Tô ficando com vergonha Tô muito vesgo Nossa, eu não sou tão ruim assim Opa, tem coisa aqui, então E munição que é bom, não tem nada Ninguém tem Tinha aqui? Não Mataram o que os trigêmeos? Bom dia, amigo Nós devemos ir, Marlene Estou seguro de ter mais soldados no caminho Então vamos, Marlene Partiu Eu não sei se a mira tá muito rápida ou muito lenta Ou eu que tô ruim mesmo Bom, já estamos chegando Na mercadoria que ela quer que transporte Vou dar uma olhada aqui atrás pra ver se tem algo Opa, não tem nada Tem um rio Um mar, no caso Dá pra entrar aqui? Ah, é pra entrar aqui Cara, essas minas aí são Não precisa fazer nada, velho Onde estamos indo, Marlene? Por aqui Não está longe agora Você tá falando isso só faz 40 minutos Tirando isso, tá tudo bem O que que tem aqui? Nada O que que tem aqui? Estou correndo por fumes Eu vou fazer Tá só perdendo o fôlego O lugar está bem atrás Minha amiga Você tá falando isso faz 20 minutos Como é que você quer que eu acredite? Curfio está agora em full ofence Qualquer pessoa que pegou fora Sem autorização Sem autorização Será arrestado E prosecuted Agora já começou o toque de recolher Agora Atenção Curfio está agora em full ofence Porque a noite o bicho pega, né? Uma cozinha Tem alguma coisa aqui Será pra eu pegar? Não Não Tá na hora de fazer pão aqui Você quer ajuda pra abrir a porta? Joel, dê-me uma mão com isso Oh, oh, oh Come on, help Você não gosta Fica de me Ei Deixa ela ir Você está recrutando Você não é uma de minhas Oh, porra O que aconteceu? Não se preocupe Isso é fixável Eu tenho a ajuda Mas eu não posso vir com você Então eu estou ficando Ellie Não vamos ter mais um Você está recrutando isso Ei Você está recrutando ela Você está recrutando ela Eu posso ficar recrutando ela Mas ela não está recrutando essa parte da cidade Eu quero que Joel Se assiste com ela Eu não acho que isso é o melhor Ellie Você está recrutando ela? Como você conhece ela? Eu estava perto da irmã Tommy Ele disse que se eu nunca estava em um Jame, eu poderia confiar Ele Foi antes ou depois que ele deixou A group de militação? Ele deixou você também Ele deixou você Ele era um bom Ele era um bom Olha, só... Leve-a para o túnel do norte E espera por mim Jesus Cristo Ele é apenas cargão, Joel Não estamos mais falando Você estará bem Agora vá com ele Não faça muito tempo E você Fique perto Vamos lá Eu ouvi todos os filmes, mas... O que aconteceu? As flores flores Algumas coisas vão acontecer com nós Se não sairmos da rua Não, não estou a você Não, não estou a você Ah, os caras tentando fugir Do toque de recolher-se Tá, onde eu tenho que ir? Pequeno imprevisto Onde eu tenho que ir? Estão indo entrar aqui? Ah, tá Agora sim Tudo faz sentido Deixa eu já ligar minha lanterna Opa, baixa Opa, baixa E se não O bicho vai pegar aqui Tá, pra cá não dá pra eu vir Dá pra eu vir pra cá É pra cá que eu vou Lá em cima Tá Me dá o pezinho Ah, aqui Tem mais coisa? Não, só tem isso O cara arrasta uma caçamba de lixo Como se fosse um carrinho de bebê, né? Tranquilo O cara é forte O cara deve malhar Cheguei Vamos Vem com o pai Que é sucesso Subindo O bom é que tá de dia ainda Só ainda não se pôs Se pôs Coisa feia Cadê essa mina? Não, essa é a primeira Contrabandeou uma criança Vamos lidar com você e Marlene Eu não sei Ela é minha amiga Catorze, acertei Onde estão os seus pais? Então, em vez de ficar na escola Você decidiu correr e se juntar com a Firefly É isso? Olha, eu não posso te dizer Por que você está me amando Se isso é o que você está chegando Você não sabe a melhor coisa sobre o meu trabalho Eu não tenho que saber porquê Se eu ser honesto Eu dou duas malditas O que você está chegando Está ótimo Boa Cara de quarenta anos Nas costas Tretando com uma menina de catorze Que acabou de conhecer Maturidade Estão aí, né? Beleza É, dá pra eu correr Não dá pra eu correr Ó, legal que as portas Estão tudo trancadas Com o negócio do exército Não tem uma aqui não Porque está quebrada Que é onde eu tenho que ir Obviamente E aqui é onde vamos esperar A Tess Ela está suja Deve ter um cheirinho agradável O que você está fazendo? Matando no tempo O que eu deveria fazer? Eu tenho certeza que você vai descobrir isso Seu watch está rompendo Só passando o tempo, né? O cara hibernou Você está rompendo em sua dormir Eu odeio os sonhos Eu odeio os sonhos Eu odeio os sonhos Não pode ser mais difícil Não pode ser pior Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Bom, tudo nos esquemas, a mercadoria tá lá, só entregar ela, receber o dobro. Mas eu acho que isso vai terminar por aqui esse episódio, já deu em torno de 35 minutos. Tá bem bacana, ainda não teve muito zumbi, porque tá na parte que tá sob quarentena, tem muita gente ainda, o exército tá por aí, é uma área mais segura assim. Mas o bicho ainda vai ficar, a situação vai piorar ainda, vai ficar bem tenso. Então é isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio de The Last of Us. Então um abraço, falou!